Fala galera, Bola na Rede tá no ar, tamo invadindo a sua madrugada desta segunda-feira, hoje o programa tá muito bom, campeonatos regionais estão pegando fogo, teve clássico em São Paulo, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar antes, eu queria apresentar aqui nosso querido Juarez Soares tá com a gente hoje no programa, Silvio Luiz voltou nas férias, Bom dia, bom dia, bom dia, Silvio Luiz tá de volta nas férias e vamos começar o programa com este grande jogo, né, a equipe do Santos jogou contra o São Paulo e não é que o tricolor se deu mal, meu amigo, vamos ver. Os jogadores fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do desastre ambiental em Brumadinho, região metropolitana de Minas Gerais. Com a bola rolando, quem fez barulho primeiro foi o São Paulo, o Reinaldo recebeu o duelinho e arriscou de longe, a bola saiu ao lado do gol do Vanderlei. Mas quem quase marcou foi o Santos, viu? Pituca se livrou do Hudson e deixou o Soteudo na cara do Thiago Volpi, o goleiro salvou o tricolor. Teve reação, o Bruno Pérez recebeu, pedalou pra cima da marcação e chutou rasteiro. O Vanderlei só acompanhou e viu a bola sair pela linha de fundo. A partir daí, o Peixe não deu descanso. Depois do cruzamento, a bola sobrou pro Jean Motto, o meio encheu o pé e Volpi fez uma defesaça. Um minuto depois, o Alisson mandou uma bomba e a bola passou por cima do gol, a torcida Santista se animou. Aqui, Derlis Gonzalez recebeu na cara do Volpi, cortou o goleirão, tentou outro corte e perdeu a chance de bater. Que vacilo, cara! Quem não vacilou foi o Luiz Felipe. Na cobrança de falta do Jean Motto, o zagueiro subiu mais alto que todo mundo e marcou. 1x0, Santos! O segundo tempo começou bem parecido com o primeiro, com o São Paulo no ataque. Bruno Pérez arrancou com velocidade, invadiu a área e foi travado. Só que mais uma vez, o Santos tomou conta do jogo. O Pituca recebeu no meio de campo e arriscou de longe. Volpi fez boa defesa. No contra-ataque, não deu pro goleirão. Derlis Gonzalez limpou e ampliou. 2x0, Santos! E quase teve o terceiro. Após essa cobrança de falta, o Aguilar assustou. O São Paulo também ficou no quase, né? Escanteio na área, o Everton desviou e a bola passou raspando o travessão. Pra encerrar, mais uma bela defesa do Volpi. Derlis Gonzalez recebeu na área e mandou uma bomba. Fim de papo no Pacaembu. A gente estava bem consciente da dificuldade que a gente ia enfrentar hoje. E pode ter certeza que eu não fico satisfeito nunca de ver a minha equipe ser dominada. Mas, em momentos que a gente enfrentar equipes que estão num estágio acima, a gente também vai ter que aprender a jogar se defendendo, a jogar no erro. E com o treinamento, com o tempo e evoluindo pra cada vez mais a gente também ter capacidade de se impor e de propor o jogo como eu quero. É, o Jardini não está muito satisfeito. Joarei Soares, você dá pra dizer que o técnico do Santos, o Sampaoli, deu um nó tático no André Jardini? O Sampaoli, o Santos está jogando diferente mesmo? Não, ele não deu um nó tático. Agora, que ele prepara o Santos bem, prepara. Dos técnicos que tiveram só 15 dias pra trabalhar, ele é o que preparou melhor. O Santos jogou 9 pontos, ganhou os 9 pontos e joga leve. E não deixou o São Paulo jogar, velho. Aí que dá. E o Santos joga no ataque. O Santos vai pro ataque, faz o primeiro, corre atrás do gol. É um time que não fica recuado, não fica tocando a bola pra trás. Mas o técnico do Santos gosta de botar o time no ataque. E é um time realmente, que é o melhor time do Campeonato Paulista. Eu estou falando do âmbito do Campeonato Paulista, quando vier o Brasileiro é uma outra coisa. Mas nós estamos comentando, o Campeonato Paulista, dos times paulistas, disparado, o Santos é o melhor. Vamos soltar em tela cheia, por favor, Dani Pires, as defesas do Thiago Volpi, né? Thiago Volpi, que foi muito bem no jogo, apesar de ter tomado dois gols. O Santos garantiu a posição de titular, vem sendo diferente dos outros goleiros que o São Paulo teve nos últimos tempos, Silvio Luiz? Ninguém vai ser titular do São Paulo esquecendo o Rogério Senna. Aliás, eu queria dizer uma coisa. O São Paulo escapou de tomar uma goleada hoje, porque estava lá o Volpi. E outra coisa, este ano, a quarta força é o Santos. Santos, porque ainda não está do jeito que o homem quer. E ele quer mais gente. E se ele conseguir a gente que ele quer, já imaginou o que vai acontecer com esse Santos? Santos é a quarta força este ano, moçada. É isso mesmo. Olha, depois do jogo, né? Tiveram várias entrevistas. Inclusive, o Hudson falou que faltou coragem para a equipe do São Paulo neste Clássico. E teve gente que rebateu. Foi polêmico, vamos ver. Fica lição também de ter um pouco mais de coragem de jogar quando eu tiver a bola e um pouco mais de tranquilidade também. É uma avaliação dele, né? Eu acho que cada um é adulto e tem a sua opinião. E não é fácil apertar o Santos como a gente apertou durante o primeiro tempo. Para isso, tem que ter coragem, sim. Tiago, você acha que faltou coragem para o time do São Paulo hoje? Não, de maneira nenhuma. A gente tentou, a gente trabalhou. O segundo tempo, o resultado inferior, a gente buscou ter as nossas jogadas também. E não foi a tarde que a gente esperava. É trabalhar para que no próximo jogo contra o Guarani a gente possa voltar ao caminho das vitórias. Silvio Luiz, o André Jardini não gostou, mas o Hudson falou que faltou coragem. Na sua opinião, faltou coragem mesmo neste time de São Paulo? Não é que faltou coragem, faltou treinar, sabe? O Jardini é um rapazinho de boas intenções. Mas eu não sei se o presidente aguenta ele no cargo depois de umas 4, 5 derrotas. Ele vai para a Sul-Americana, cara. E lá o buraco é mais embaixo. É lá que eu quero ver a categoria do Jardini. Nada contra, apenas que ele é muito novo. Ele é muito novo para pegar um caminhão do tamanho de São Paulo. Só isso. Complicado. O Hudson não pode falar isso? Faltou coragem? Porque aí já fica alguma coisa, algum entreveiro com o treinador? É. Lá, quando o São Paulo foi para os Estados Unidos fazer a pré-temporada, o goleiro do São Paulo... Tiago Volpi já tinha falado, né? Falou a mesma coisa. Falou que está faltando mais comprometimento do time. O time parece que está perdendo e está tudo bem. Não é assim. Não pode ser. Agora, o Hudson, que é um jogador de muita personalidade... Capitão. Capitão do time. Ele é diferenciado porque ele fala... E isso que ele falou ali na coletiva, ele falou em campo. Ele falou, poxa, como é que pode? Nós vamos sair como se estivesse jogando um empate e está bom? Pois é. Não, tem que sair para cima. Vamos jogar para cima. O Santos faz o gol, nós vamos correr atrás. E ele, agora, evidentemente que o técnico não gostou. Porque os técnicos brasileiros não estão acostumados com os jogadores do elenco... Falar a verdade. Falar a verdade. É isso. É complicado mesmo. Vamos falar agora do Corinthians, que jogou contra a Ponte Preta em casa. Suou uma barbaridade para vencer. Vamos ver. O Corinthians entrou em campo sem vários titulares para pegar a Ponte Preta em casa. Ah, sabendo disso, o time de Campinas foi para cima. E o Cássio teve que se virar para tirar a bola do Giovani. E ainda teve que torcer para que este chute do Renan e este outro do Gerson Magrão fossem para fora. Que coisa, hein, Carilli? Sem a bola, a gente sofreu um pouco a frente da nossa zaga, um pouco aberta. Os visitantes só esfriaram depois dessa tempestade forte aí. O juizão parou o jogo aos 26 minutos do primeiro tempo. Todo mundo foi para o vestiário. Mas você sabe como é chuva de verão, né? Não demora mais que 10 minutos para passar. Aí todo mundo voltou. E o jogo recomeçou de novo com o Cássio trabalhando ao pegar a cabeçada do Renan Fonseca. Depois, polêmica. O Gustavo Silva caiu na entrada da área e pediu pênalti. O árbitro não deu a mínima para ele. Os alvinegros ficaram revoltados. Enquanto eles reclamavam, os campineiros atacavam. Matheus Vargas parou no Cássio. Já o Tales parou nas redes. Só que a alegria do cara durou pouco, porque o dono do apito anulou, marcando impedimento. No finalzinho do primeiro tempo, o Avelar respondeu de cabeça, mas errou a mira. O Marlon fez a mesma coisa na segunda etapa, só que... Já o Matheus Vital acertou a mira, só que o Ivan estava super esperto. E o goleirão ainda foi bem na cabeçada do Léo Santos. Por falar em cabeçada, a do Renan Fonseca só não foi perfeita, porque a trave estava no meio do caminho. Já o Gustavo, como não tinha nada na frente dele, ele mandou ver. 1x0 o Corinthians. E ele acredita, a boa fase, a confiança da torcida. A torcida está me apoiando e isso está sendo muito importante para mim, porque confiança a tudo. E hoje eu estou entrando tranquilo dentro de campo. Não tenho medo de errar hoje coisas que no passado eu tinha, por causa que a torcida ia me criticar, ia me embaiar. E hoje eu não estou tendo esse medo, porque a torcida está me ajudando, está me passando confiança. E não é que o atacante quase fez outro? A ponte também ficou perto de empatar com o Edson. Já que não conseguiu, o juizão terminou. O Corinthians azul, o ponte preta zero. Os donos da casa não gostaram do próprio desempenho. Mas está longe ainda daquilo que a gente espera. Dos três jogos que a gente fez no campeonato, o São Caetano para mim foi o melhor. Não tem muita desculpa não. A gente tem que conseguir as vitórias. Mesmo jogando mal, a gente tem que sair daqui com os três pontos. Foi feio o jogo, hein? Vamos soltar em tela cheia, Dani Pires, por favor. O pênalti que o Gustavo Silva do Corinthians reclamou, né? Disse que foi empurrado dentro da área, foi derrubado dentro da área. Silva, Luiz, foi pênalti na sua opinião ou não? Fora, o cara está a meio metro do lance, olha lá. É. A falta foi fora. Ele, de sacanagem, caiu dentro. Ele faz tudo, todos eles fazem isso aí, pô. Você também tem a mesma opinião, né, Juarez? É, já que você está forçando a minha resposta, é do jeito que... Não, se você tiver outra resposta, eu tenho que ceder. É conforme o senhor está falando. Não, que é isso. Não, aqui não, pô. Não, o Silvio tem razão. Foi fora, foi perto. É que o Silvio foi árbitro, pô. E ele sabe bem do que ele está falando. Agora vamos mostrar o gol impedido, né, do Tales. Não sei se a gente até pelo ângulo consegue ver. E a Ponte Preta também reclamou demais. Mas na hora do chute, ele já dava... Daí já dá para perceber que ele está um pouco à frente, né, Silvio? Está bom. Bem, bem anulado. Bem anulado. E aí, Juarez? É, foi... Favoreceu o Corinthians? É. Então, fez bem. Que isso? Não, o cara estava... Olha, você deve estar perguntando. Mas e o Bocelli, né? Ele estreou, vocês não falaram nada. Calma, daqui a pouquinho eu vou chamar uma reportagem só do Bocelli, da atuação dele no jogo antes. O Gustago acabou fazendo gol. Vamos soltar em tela cheia o gol do Gustago. Ele praticamente está fazendo em todos os jogos, né? Ele está em estado de graça. Vai ser difícil ele perder a posição de titular, hein, Silvio? É, com a chegada do Wagner Love, que veio com 600 malas, tudo coberta de verde, não agradou muito a torcida do Corinthians. Entendeu? Vai ser uma briga boa. Se ele quiser jogar com dois na frente, tudo bem. Se quiser jogar com um só, vai ser uma briga de cachorro grande. Vai ser. E ele agora está um pouco mais tranquilo, porque ele mesmo disse, na torcida agora está apoiando ele, o cara fica com um peito de pombo, né? Aquela coisa. Pois é. Agora, acontece que uma contratação milionária, que nem a do Wagner Love, né? Foi contratado. O Bocelli também, outro jogador internacional que foi contratado. O Carilli já falou que vão jogar Wagner Love e Bocelli. Vai sair o André Luiz, vai jogar o Wagner Love no lugar do André Luiz. E o Bocelli vai jogar de centroavante. Ele, hoje ele jogou, entrou só porque... Vai estar fora de forma. Vai ter que pegar uns 15 dias de treinamento. Vamos ver como é que foi, então, a atuação do Bocelli, que acabou estreando na equipe do Corinthians. Solta aí. Olha aí quem estreou, o Bocelli. O argentino entrou todo empolgado aos 19 minutos do segundo tempo no lugar do Gustavo Silva. Foi uma alegria enorme. Eu me senti muito contento de ter debutado, de ter ajudado, pelo menos, estando dentro da cancha, que o equipo ganhou. Só que o entusiasmo não se refletiu para dentro de campo, não, viu? O cara furou a primeira bola que recebeu e, na sequência da jogada, ainda fez falta. É mole. Aí ele resolveu fazer uma tabela com o Pedrinho e, na hora de devolver para o meia, que coisa, meu. É um processo de adaptação. Não é fácil vir a um futebol como o brasileiro e, bueno, tenho que trabalhar muito para adaptar-me o que antes que se puder. Tá bom. Já que não estava dando certo, o jogador foi para a área. E, na hora que a bola ia chegar nele, o zagueiro da ponte apareceu. Bom, aqui é muito mais físico, talvez, que no México. No México tem mais espaço para jogar e aqui é pouco o espaço que há. Me parece que essa é um pouquinho a diferença entre o futebol mexicano e o futebol brasileiro. E, por isso, te digo que não vai ser de um dia para o outro, não? Para não ficar completamente por baixo, ele acertou esse passe com o estilo. É, parece que a estreia do Bocelli ainda não foi aquilo que ele esperava. Resta saber se, em campo, ele vai se acostumar rápido. Porque fora dele está difícil, viu? O único que não me gusta é o tráfico. Mas, sim, na verdade, é uma cidade hermosa e, por sobre todo, as coisas, a gente é muito cálida, não? E, bueno, me sinto muito cómodo aqui e espero, agora que chegue a minha família alguns dias e poder desfrutar também com eles desta linda cidade. Não é só você. Ninguém gosta do trânsito aqui, não, viu, Bocelli? Pode ficar tranquilo. Silvio Luiz, foi mal na estreia, né? Jogou mal. Com sinceridade, acho que é sinceridade. Não dá para você analisar um cara que jogou 15 minutos. Errou e acertou o que ele acertou. Quero ver ele começar a jogar e tudo bem. Quero ver ele treinar também para ver como é que é se ele é, na realidade, o centroavante que o Cuninho está precisando. Hoje, não dá para falar nada. Não dá também, né, Jorge? Hoje não foi uma estreia. Hoje, o Carilho colocou ele em campo para aproveitar, para ele ver como é que é. Mas é ritmo. Ele ganha ritmo. Ele não treinou nada. E vai demorar para jogar essa dupla Wagner Love e Bozzelli, porque o Bozzelli precisa de uns 15 dias para entrar em forma. O Wagner Love... Um mês. Dizem que ele estava sem receber, mas estava jogando lá. E o campeonato lá é muito mais puxado que o campeonato paulista. Se ele estava jogando, ele pode chegar e já entrar atuando, né? Agora, enquanto isso, o Gustavo vai... Vai quebrando o galho? Não. Vai ocupando o espaço dele. Aí que eu quero ver a sacanagem. Pois é. E o Corinthians teve mais um reforço chegando. Como já disse o Silvio, Wagner Love está de volta no timão. E tem mais um craque que pode pintar no Parque São Jorge. Vamos ver. Olha essa mala. Dá uma olhada em quem desembarcou no Rio de Janeiro. É ele mesmo, gente. O Wagner Love. E convenhamos, malas não faltaram para o atacante de 34 anos. seis ao todo. Ele deve ter pago uma boa grana por excesso de peso, hein? O jogador não quis falar com a imprensa. Mas deu a maior moral para o torcedor. Nesta semana, o atacante vem para São Paulo para assinar contrato com o timão até 2020. Mas o presidente André Sanches garante que os reforços não param por aí. O lateral Guilherme Arana do Sevilha está perto de fechar com o timão. Tem um Arana que está muito próximo. Vamos ver se a gente consegue fechar. infelizmente, tendo que esperar aí os times europeus não fazerem oferta daquelas loucuras que sempre se fizeram. Mas o otimismo do Arana não é nem de perto mesmo para trazer o Romarinho do Al-Ithihad da Arábia Saudita. O Romarinho é praticamente impossível. É, o jogador percebeu isso e já mudou o discurso dizendo que quer ficar por lá e blá, blá, blá. Espero que eu continue, mas ainda, acho que não tem nada definido ainda. Procurar fazer meu trabalho para fazer os meus gols que é a minha característica e esquecer se eu vou ficar ou não. Então, continua fazendo gols aí, Romarinho, porque o dinheiro ao Vinego está bem curto, viu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem falando da polêmica do patrocínio do Corinthians. Antes, Joanei Soares, pode soltar imagens do Arana em tela cheia, por favor, Dani Pires. O Arana vem para ser titular, é o cara que o Corinthians precisa. hoje o Avelar não está dando conta da lateral? Não, se o Arana vier, ele é titular, não é? Agora, o jornal da Espanha hoje deu que o negócio está encerrado, o Corinthians já desistiu, mesmo porque o Sevilha está esperando fechar a abertura da Europa. a janela, que é agora no fim dessa semana. Fechou, quando fechar, aí ninguém lá mais vai comprar. Aí pode ser que o Corinthians volte a insistir para ele vir jogar, entendeu? Porque dinheiro está lá, o dinheiro do banco está lá. O Silvio Romarinho pagar 18 milhões, o Corinthians agora acabou não dando certo. Vale a pena pagar o Romarinho? Chega, chega. Você vê o negócio do Arana, foi vendido por 10, eles querem 8, o Corinthians oferece 6. se vier vem por 7. Isso. Mesmo porque agora tem um banco legal. É. Agora não tem problema. Mais ou menos. Agora é um banco. Mais ou menos, porque olha a polêmica que está dando com esse banco aí que vai patrocinar o Corinthians. Solta aí. No Corinthians, o novo patrocinador master do clube está dando polêmica. Assim que fechou o acordo, Luiz Paulo Rosenberg deixou no ar que seriam 30 milhões de reais por ano. Vocês acompanham todos os contratos de patrocínio que existem no Brasil. Alguém já ouviu falar num contrato em que no primeiro dia é depositado 30 milhões na conta do clube? O Corinthians está virando banco. É uma coisa nova, inovadora, é uma parceria, não é simplesmente um outdoor na camisa. Depois vocês vão ter mais detalhes. Dias depois, vazou detalhes do contrato assinado em que estava especificado que o valor pago anualmente é de apenas 12 milhões de reais. Só que isso ninguém tinha dito. Porque tem um sigilo, o Corinthians já fala isso no conselho, no CORE. O problema é que esta conta não fecha. O clube recebeu 30 milhões de reais à vista, mas o acordo é de 12 milhões. Quer dizer, sobram 18. E aí? O Corinthians pegou 12 deste ano, 12 do ano que vem, e 6 numa futura, prevendo que tenha uma futura lucra este ano, antecipou 6 milhões. Espera aí, você quer dizer que no ano que vem o Timão só recebe dinheiro se a torcida alvinegra cooperar nas plataformas digitais? No ano que vem vai vir aquilo que der de lucro 50% para o Corinthians. Hoje a tendência é plataforma, é digital. Volto a repetir, a Sul-Americana não vai passar em nenhuma televisão. Vai ser nas plataformas digitais. As pessoas têm que parar de começar a destruir isso, porque isso vai ser a tendência. Bom, caso não venham os lucros, serão 60 milhões nos próximos 5 anos. Ou, se preferirem 1 milhão por mês. Valor que não paga nem o salário do Gabigol do Flamengo, que ganha 1 milhão 250 mil reais. Não está um pouco baixo, não, Andrés? Ninguém mais põe 20, 30 milhões na camisa somente para passar na televisão aberta, que cada dia menos está pior. É, mas enquanto os alvinegros choram por migalhas, os alviverdes continuam ganhando a maior grana com a camisa. Leila Pereira renovou patrocínio com o Palmeiras e vai pagar nada mais, nada menos que 136 milhões e 800 mil reais por ano. Eu fico muito à vontade de falar. Esses valores são os valores reais. Sem dúvida nenhuma, é o maior patrocínio da história do futebol. E eu sinto muito orgulho disso. Eu não tenho dúvida que é um patrocínio, que ele é invejado no Brasil. Com esse valor dava para comprar dois arrascaetas e ainda sobrariam mais nove milhões e alguma coisinha. Ou se preferirem, nove Rodriguinhos ou até mesmo sete Romarinhos, jogador que o Timão sonhava em trazer. Isso sem contar as outras formas de receitas que transformam o time no mais caro da América do Sul. Nós temos arrecadação, nós temos sócio torcedor avante, nós temos cotas de TV, nós temos produtos licenciados, nós temos uma série de fontes de receitas importantes e nós somamos agora no ano anterior próximo de 650 milhões. Para não ficar tão para trás, o Cartola do time paulista disse que a arrecadação do time vai aumentar um pouquinho. Para vender a manga e o que eles chamam aqui das axilas. Então, temos duas propriedades que estamos negociando para vender. no meu cálculo vai ter só na camisa, sem contar os 30 milhões, uns 42 milhões que foi feito no planejamento do Corinthians para este ano. É, para muitos dinheiro não traz felicidade, mas no futebol ele faz uma diferença danada. Silvio Luiz, 12 milhões por ano, o Corinthians vale isso. É um milhão por mês. Então, é dia que brinca isso aí. Isso aí, isso aí, para mim, está mal explicado. Esses 30 milhões que eles pararam, tem alguma coisa aí, tem, tem... Não, eles adiantaram, Silvio, os 12 milhões do próximo ano. O ano que vem. Isso, adiantaram. 30. Então, o Corinthians não recebe nada o ano que vem. Esse é o problema. A coisa foi muito mal explicada e jogaram para a torcida pagar. É. Isso aí, é lá. E essa vaidade de quem gasta mais com o futebol, Corinthians, o Palmeiras, tem que acabar. Sabe, tem que acabar. Agora é uma vaidade. Eu gastei 600, eu gastei 900, eu gastei 900. Tudo bem, ainda bem que a Caixa tirou o patrocínio de todo mundo. É melhor. Porque não precisava disso aí. Aí é que está. Eu acho que tem alguma coisa de discretamente mal explicada. É, mas está feio. Mas quem entende do Corinthians, olha aqui. 12 milhões? Esse aqui, esse aqui entende como é que está o negócio. 12 milhões? Não estou acabando com a marca, a marca Corinthians vale muito mais que isso, Juarez. O João Paulo Rosenberg, que não teve nada, que ele não arrumou patrocínio nenhum, quem arrumou foi o empresário do Corinthians, que é sócio do Kia. Eles é que falaram com o dono do banco e o dono do banco falou, está certo. O Rosenberg pegou carona. Ele foi ali e falou bobagem. Falou bobagem. Porque os 30 milhões eram os 12 desse ano, os 12 do ano que vem. 24. E mais 6 adiantado de 2021. Entendeu? Totalizando os 30 milhões. É isso. Agora, e o resto do dinheiro? O resto do dinheiro é que o dono do banco fez a sociedade com o Corinthians porque ele quer cliente para o banco. É. É cliente que ele quer. Ele lançou o aplicativo, porque os caras abram a conta no banco. É. Abra a conta no banco. Se o cara abrir conta de um milhão, ok. Se o cara abrir conta de cem reais, não vai dar lucro. É isso. Mas acontece... É verdade. É assim que funciona. Peraí, peraí. Um abraço de um milhão. Só que o Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Não, tudo bem. Então, tudo bem mesmo. 30 milhões vão abrir conta? Duvida, hein? Mas se 1% abrir, se 10% abrir, é o que o banco quer. E aí, metade do que entrar para o banco é do Corinthians e as metade para o banco. É isso aí. É isso. Botaram para a torcida pagar a conta. É isso aí. Isso mesmo. Já que a torcida tem que abrir... O Brasil tem 3 bancos. Só tem 3 bancos. Todo mundo sabe quais são. Agora, ele vai abrir e esse banco o BMG sempre trabalhou com jogador. Sempre. Tanto que está patrocinando o Atlético também. O Atlético de Minas Gerais. É isso aí. Agora, vamos falar do Palmeiras que jogou contra o São Caetano e olha, sabe o que aconteceu? Dá uma olhada. Quem começou no ataque no Anacleto Campanella foi o Palmeiras. Lucas Lima cobrou falta e Jackson defendeu. E não demorou muito para ter bola na rede, viu? Moisés fez um belo lançamento, Borja ganhou no corpo duas vezes, tirou o goleirão e marcou. 1 a 0 Palmeiras. Do outro lado, Cristian recebeu o cruzamento na área sem marcação e cabeceou errado. Rafael Marques arriscou de longe, chutou forte, mas o Jailson fez a defesa. No começo da segunda etapa, o São Caetano tentou uma reação. Capa se livrou da marcação e bateu forte. A finalização passou perto da trave. Só que quem marcou mesmo foi o Verdão, hein? Diogo Barbosa tabelou com o Dudu e tocou para o Luan. O zagueiro não desperdiçou. 2 a 0. E aí ficou nisso mesmo, né? 2 a 0 Palmeiras placar final. É isso aí. Silvio Luiz, Palmeiras jogando contra o São Caetano. É, o Palmeiras está naquele ritmo do Felipão. Um dia, outro, dia, outro. Jogaram oito diferentes. Vai jogar quarta-feira lá em Barueri contra o Oeste, mas depois tem o Corinthians. Então, já sabe, quarta-feira já vai mudar uns 18 jogadores do Palmeiras porque o jogo que ele quer é o do Corinthians no domingo na arena. É isso mesmo. Palhaçalha, que por final está com preço salgadinho, hein? Preço caro para ver jogo lá na arena. O Silvio falou aqui dos destaques, né? O técnico Luiz Felipe Escolar depois do jogo falou realmente que o Palmeiras vai mudar demais para a partida contra o Oeste, mas ele foi muito engraçado na hora da declaração. Vamos ver. Felipão, contra o Oeste deve ter mais um rodízio de jogadores também. Sim. De quantos jogadores? Mais ou menos oito? Quantos? Não vou te garantir agora. Mas provavelmente a defesa... Ah, uns oito. No mínimo. Sete, oito no mínimo. Joalício é tanto jogador que ele tem que ficar fazendo conta, pô. É jogador demais. Quer dizer que só ficam três titulares que jogaram, né? Exato. Então é mais fácil perguntar ao Filipe, Paulo, você vai mudar o oito? Quais são os três que ficam, então? Ele tem que mudar mesmo, porque senão o calendário está apertado. Ele está preparando o time para Libertadores, né? Então ele quer um que ele vai ajustar para o Campeonato Paulista, né? Hoje, por exemplo, o Palmeiras fez dois gols e se acomodou. Sim. Depois só tocou a bola, fez porque o time do São Caetano não tinha força para reagir. e o Palmeiras ainda pôde mexer, tirar, substituir, porque já estava com o jogo ganho, né? Então, ele vai, ele mesmo vai se atrapalhar. Se perguntar para ele, o Filipão, qual é o time reserva do Palmeiras? Fala aí. Não sabe. Qual é o titular? Não sabe. Calma. Olha, gente, agora vamos falar sobre um jogador que o Palmeiras pode perder e é um dos principais jogadores da equipe. Foi muito bem no ano passado. Dá uma olhada aqui. Quando o ano começou, o Bruno Henrique já estava fazendo metas. A principal era ganhar a Libertadores. Claro que a gente quer muito, né? Ganhar. A torcida tem esse canto da obsessão, né? A gente quer muito dar esse presente para o torcedor, né? Mas quando se fala em dinheiro, tudo muda, né? O volante do Palmeiras despertou interesse no futebol chinês e pode ir embora. As notícias são de que o Tianjin Teda está disposto a pagar 6 milhões de euros. ou se preferirem 25 milhões e 800 mil reais. O presidente do clube, Maurício Galhotti, garantiu que não recebeu nenhuma proposta. E nem precisa. É que esse é o valor da multa recisória do atleta. Quer dizer, se eles depositarem o dinheiro, levam o jogador. Para brecar a negociação, o Cartola teria que renovar o contrato do atleta para que o preço dele suba. Bom, dinheiro para isso não falta com o novo patrocínio, né? Até hoje é o maior da América Latina. Isso tudo contribui para o crescimento do nosso clube. Bruno Henrique é o capitão do time e foi o vice-artilheiro do Verdão no Brasileirão do ano passado com nove gols. Agora fica a pergunta, vale ou não a pena manter o cara? Perguntaram depois do jogo para o Felipão sobre a saída do Bruno Henrique. Veja o que ele falou. Solta aí. Felipão, você teme ficar sem o Bruno Henrique que recebeu uma proposta milionária da China? Ele que está tão bem... Quem disse para vocês? Desde o... Quem disse para vocês que ele recebeu a proposta? O empresário dele. Ah, então está. Então já está respondido. Mas tem sido comum... Tem sido comum vocês passarem à frente uma notícia que alguém diz, alguém fala, alguém planta, mas alguém que tem interesse. então o Palmeiras está valorizando seus grandes jogadores. Quem quer ter um grande time vai ter condições de também gastar um pouco mais. E é isso que o Palmeiras está fazendo. Então, eu não gosto de me meter nesses assuntos, mas, pelo amor de Deus, o empresário vende o peixe e vocês estão vendendo o peixe para ele. E de graça vocês estão vendendo. Cobrem dele. Cobrem um percentual na venda. Vê se ele vai dar para vocês. Que patada que ele deu na imprensa, hein, Jorge João? Voltou aos velhos tempos. Deu um coice. Deu um coice na imprensa ali, falando que para pegar dinheiro de empresário. Se não é verdade a fonte que o repórter tem, por que ele está nervoso pedindo para o Palmeiras correr e cobrir e pagar? Vai dar aumento de graça para o Bruno Henrique? Mas o próprio presidente falou do valor. O próprio presidente falou. É porque quando foram buscar o Bruno Henrique lá atrás os empresários falaram. O Palmeiras não sabia o que o bicho que ia dar com ele. Que ele era um bom jogador e tal. Aí pegaram e falaram bom, então se for vender vocês botam 3 milhões de dólar aí era 2002 dá 6 milhões. Então no contrato dele está que ele custa 6 milhões. Aí é que está o desespero do Palmeiras. Pois é, precisa aumentar o contrato para aumentar a multa necessária. E vamos falar agora lá do clássico no Rio de Janeiro afinal a equipe do Botafogo jogou contra o Flamengo e o Bruno Henrique que era do Santos e foi para o Flamengo fez a diferença. Vamos ver. No primeiro clássico do Campeonato Carioca o milionário Flamengo não lançou de uma vez todas as contratações que agitaram o mercado nas últimas semanas. O único que começou jogando foi Rodrigo Caio que quase marcou de cabeça. Vitinho que antes da chegada de Arrascaeta era o jogador mais caro da história do clube acertou o travessão mas quem saiu na frente foi o Botafogo o chute de João Paulo desviou na zaga e enganou Diego Alves e enquanto teve pernas o Botafogo criou mais oportunidades Alex Santana quase marca de longe e no segundo tempo Eric rolou para trás e Kies acertou a trave só que no intervalo o Flamengo já havia colocado em campo Bruno Henrique e foi dele o gol de cabeça que deu o empate ao time pouco depois outro estreante entrou em campo Gabriel Barbosa mas a tarde era mesmo de Bruno Henrique ele quase marcou em um chute cruzado e aproveitou o rebote no chute de René para fazer o gol da vitória rubro-negra 2 a 1 ele ainda poderia ter feito outro no último minuto Gabriel deixou Bruno Henrique na cara do gol mas o árbitro errou e marcou o impedimento Bruno Henrique não foi a contratação mais badalada do Flamengo para a temporada mas foi a que deu a resposta mais rápida ele foi anunciado na quarta-feira apresentado na quinta e logo na estreia deu ao time uma vitória e um clássico ele tem uma cultura tática muito interessante e posso te garantir que foi o primeiro nome que eu pedi quando fui contratado pelo Flamengo então estou muito satisfeito com ele o nome do programa não é bola na rede vamos ver mais gols pelo Brasil solta aí no Maracanã o Fluminense encarou a portuguesa do Rio de Janeiro debaixo de um calor danado aí o adversário aproveitou para provocar nas redes sociais no Twitter o clube escreveu um sol para cada rebaixamento do Fluminense é mole mas dentro de campo a história foi outra o Flu marcou primeiro aos 13 com Ezequiel e Oni Gonçalves ampliou a portuguesa até tentou reagir com o gol do Douglas Esquilo mas não teve jeito o Bruno Silva cruzou e Luciano fechou o placar para o Flu 3 a 1 o Vasco é o único 100% do Carioca no jogo contra o americano o gol da vitória saiu da cabeça do Marrone no clássico mineiro empate em número de gols e de pênaltis quem saiu na frente foi o Cruzeiro Fred cobrou no canto esquerdo e marcou o Vitor até tocou na bola mas não deu no fim do jogo foi a vez de Fábio Santos cobrar o penal e empatar para o Atlético final 1 a 1 debaixo de 40 graus o Inter perdeu para o São José no gauchão o primeiro dos donos da casa foi este golaço do Márcio Jonathan de cabeça o Tassio marcou o segundo final 2 a 0 revoltados com o resultado torcedores do Internacional protestaram e um dos mais ofendidos foi o técnico Dair Hellman xingado ao subir no ônibus é o bicho pegou lá lá na Inglaterra também teve quebra pau entre torcedores do Everton e do Mewal cenas impressionantes e absurdas vamos ver os hooligans agiram na Inglaterra depois do jogo logo na saída do estádio torcedores do Everton do Mewal já deixaram um clima tenso e ele explodiu na parte externa da estação de Surreyquise o local virou um verdadeiro campo de batalha nesta imagem vista por outro ângulo dá para perceber que os policiais ficaram sem ação esse até escorregou ao tentar se intrometer na confusão a cavalaria teve de invadir o local durante o tumulto esse torcedor escorrega e é agredido pelo guarda reparem que durante o tumulto alguns pulavam o muro e ainda ficavam gravando a agressão pelo celular só depois de muito tempo que a cavalaria conseguiu contornar a situação pelo visto vândalos estão em todos os lugares do mundo muito bandido já tiveram problema lá tentaram resolver parece que tinham resolvido e agora voltou de novo Lá não tem pedaço de pau não tem madeira no braço o policial até escorrega se você quer rever todas as matérias do Bola na Rede inscreva-se agora no canal da Rede TV no Youtube lá você pode assistir na íntegra todos os nossos programas acesse agora youtube.com barra Rede TV eu queria mandar um grande beijo para a Leide Marques para a Gisele Pina que vieram aqui no estúdio acompanhar o Bola na Rede beijo para vocês infelizmente nosso tempo acabou o Bola na Rede fica por aqui acabou valeu Joaneiro valeu Silvio agora acabou é, vamos embora é, prazer em estar com você aqui mais uma vez é, o Silvio volta de férias tá, tá, tá as férias agora pode dormir descegado vai dormir agora tá, tchau gente tchau 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 tchau